Pessoal, vamos falar sobre uma lei que foi aprovada na Lespe ontem que acaba com a meia-entrada. Olha que coisa legal. Isso é muito bacana, na verdade, porque eu já fiz até vídeo sobre isso, falando como a meia-entrada acaba atrapalhando todo o setor cultural sem beneficiar ninguém, no final das contas. Vamos falar sobre isso. Essa notícia foi sugerida por Juiz Estatista Dom Capistão, Papai Sonega, Peter Deixa Eu Te Depilar, Corobenic, Stanley Caldereri, Peter Invertido, Pica Sonsa Dom Capistão, Boderhome, Alexandre Cabeça Glande, Otaku Nem É Gente, Mamãe Mamei. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, a lei foi de autoria do deputado Arthur Duval, o Mamãe Falei, ela estende o direito da meia-entrada a toda a população de São Paulo. Isso é uma distinção muito importante, porque, na verdade, ele não está acabando com a meia-entrada, ele está tornando a meia-entrada universal. Ele está dizendo que a meia-entrada agora vale para todo mundo. Isso é uma coisa muito legal, muito positiva, funciona muito bem, e não contraria as outras leis que tem por aí. Aliás, essa ideia eu dei num vídeo meu mais antigo, para quem conhece o meu canal sabe que eu tenho um outro canal chamado Ancapsu Classic, que foram os primeiros vídeos que eu coloquei no YouTube, e que depois deram origem tanto ao canal Visão Libertária quanto a esse canal Ancapsu. Então, nesse canal Ancapsu Classic tem uns vídeos muito antigos, os meus que eu resubi, eu subi de novo no YouTube, eu tive que tirar eles na época que eu tomei um strike e coisa tal do YouTube, eu tirei esses vídeos todos e depois subi de novo. Então, embora a data que esteja 6 de dezembro de 2020, na verdade, eles são bem mais antigos, esses vídeos. E eu falava justamente disso, que existem uma série de leis no Brasil sobre meia-entrada, são leis absurdas e um monte de coisa aqui, leis estaduais, municipais, federais, não sei o que lá, de forma que é impossível alguém fazer uma lei acabando com a meia-entrada, não vai acabar nunca. A maneira de você resolver seria criando uma meia-entrada universal, ou seja, você dizer que a meia-entrada vale para todo mundo. Por quê? Porque isso não contraria as leis. Ah, o estudante tem direito à meia-entrada? Continua tendo. Para o menor de 21 anos tem direito à meia-entrada? Continua tendo. Professores da rede pública têm direito? Tem direito também. Idosos acima-entrada também têm direito. Então, no final das contas, você não tirou direito de ninguém, entendeu? Você deu direito para outras pessoas que não eram atendidas ainda, né? É lógico que esse truquezinho, a imprensa logo caiu em cima, né? Foi lá, a Lespe aprova o fim da meia-entrada em eventos culturais e esportivos. Pior, né? Aqui no G1 o pessoal está falando que não, que foi um erro aprovar e o governo de São Paulo não vai sancionar, diz o presidente da Lespe, sobre o projeto que acaba com a meia-entrada. Não acaba com a meia-entrada, estende a meia-entrada para todo mundo. Inclusive, ele fala aqui que, olha só, tem uma lei federal, tem sim uma lei federal, como eu falei para vocês, tem um monte de leis, inclusive a da Dilma, essa lei federal, que diz que tem que ter meia-entrada para estudante maior de 65 anos. Beleza. A gente continua tendo meia-entrada para estudante maior de 65 anos. A questão é que agora tem meia-entrada para o pessoal que está no meio do caminho também. Não mudou nada. Ou seja, o que eles estão querendo dizer justamente foi, na verdade, quando você garante a meia-entrada para todo mundo, você não tem meia-entrada na prática. Não, tem meia-entrada na prática. Todo mundo paga metade do valor. Pronto. Essa ideia de você pagar metade do valor sempre foi uma idiotice. Eu expliquei nesse meu vídeo mais antigo, lá do Acápsio Clássico. Essa ideia surgiu lá nos Estados Unidos e na Europa, com os teatros, cinemas e museus querendo aproveitar os dias mais vazios. Você tem dias que o cinema não enche. Então você dava meia-entrada para estudante na terça-feira, na quarta-feira, dias que estão mais vazios o cinema e coisa e tal. O cinema vai estar lá mesmo, vai estar exibindo o filme de qualquer forma. Então é melhor ter gente assistindo o filme, mesmo que para um preço mais barato do que não. E nos outros dias, que são dias que já enchem o cinema normalmente, continuava normal. Aqui no Rio, por populismo, o pessoal resolveu fazer meia-entrada em todas as sessões. Não tem mais esse negócio de só algumas sessões. Se é estudante, tem meia-entrada em todas as sessões. Então, isso daí é uma violação, evidentemente. E na prática, o que acontece? Como o cinema, a maior parte das pessoas que vão ao cinema são jovens, o que o cinema é obrigado a fazer? Ele não tem alternativa. O valor na meia-entrada já é o valor da entrada na prática. Ele não tem como mudar isso. O que acaba acontecendo é que as pessoas que têm uma idade acima de 21 anos acabam pagando um valor, e não são estudantes, acabam pagando um valor mais alto. É óbvio que isso acontece. Não tem lógica nenhuma. Nesse meu vídeo eu explico direitinho qual foi a história, como é que surgiu essa lei, quem foram os idiotas que inventaram isso e coisa e tal. E é pior do que isso. Porque o que acontece? Como você tem a incerteza da bilheteria, eu falo isso lá no vídeo também, e aliás, diga-se de passagem, é o que fala o Arthur Duval aqui também. Será que o Arthur Duval viu o meu vídeo? Pode ter cedo, né? Então, ele fala aqui que o problema é a incerteza da bilheteria, né? O cara, quando vai fazer o cálculo do preço, ele tem que saber por quanto que vai receber no final das contas. Ele tem um monte de despesas ali, não tem jeito. É um negócio. Tem que dar lucro no final das contas, né? Tem que cobrir todos os custos e dar lucro. Não é uma instituição de caridade que vai prestar cinema a troco de não ter lucro, né? Não é isso. Então, no final das contas, isso gera uma incerteza na hora de calcular o preço. Isso piora a situação toda. Ter um preço único seria o ideal. Já que você não pode, devido às leis federais, acabar com a meia-entrada, você dá a meia-entrada para todo mundo. Isso é o correto. E, aliás, é uma pena algumas revistas como a Oeste, por exemplo, que tem um viés mais liberal na economia e coisa e tal, falar que não acaba com o fim. O correto é dizer isso aqui. Eles estendem o benefício da meia-entrada para toda a população. Isso é o correto. A maneira correta de colocar essa lei, né? Inclusive, eles estão dizendo aqui que acham que vai ser vetada porque existe uma lei federal que regulamenta, o Estado não pode regulamentar. Não, mas o Estado pode dar benefícios além da lei federal. O que ele está fazendo é isso. Ele está dando benefício para outras pessoas, além daquelas pessoas que já são beneficiadas pela lei federal. Ou seja, não está mudando nada. O valor da entrada continua o mesmo. Você não vai ter mudança de valor da entrada. O que acontece só agora é que todo mundo tem direito a meia-entrada. Por que isso tem resistência? Por que o pessoal do PSOL, do PT, votou contra? Porque o grande negócio das entidades de estudantis, a UNE e a UBS e as outras entidades, é fazer carteirinha de estudante. Isso é o grande negócio deles. Eles ganham um bocado de dinheiro. Eles ganham um bocado de dinheiro, esse pessoal, que é todo gasto em mobilização, em protesto, não sei o que lá, em atividades políticas e, lógico, muita gente embolsando dinheiro também. Então, ou seja, essas entidades estudantis que são tipicamente de esquerda, são contra, justamente porque elas estão perdendo essa fonte de renda que é a emissão da carteirinha de estudante. No momento que todo mundo tem direito a meia-entrada, você não precisa apresentar nenhum documento. Você precisa apresentar carteirinha de estudante. Então, é isso daí. Eu torço por essa lei passar, parabéns ao Mamãe Falei, muito boa a lei. Eu fico muito feliz que ele tenha abandonado a área de restrição de liberdade, de querer que as pessoas fiquem em casa, de querer proibir festa, esse tipo de coisa, e de atacar Bolsonaro, que ultimamente é só isso que ele tem feito, e tenha realmente botado a bunda pra trabalhar e feito uma lei que vale a pena, que é justa, que é bacana, que é a favor da liberdade. E repara, agora ele vai sentir a dificuldade que Bolsonaro sente também. Vamos ver se vai passar isso aí pelo João Doria. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord e dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.